Congresso Saicom PT 2020 Online Olá, o meu nome é João Cardoso e hoje irei apresentar o trabalho intitulado Comunicação de Ciência Através de Vídeo, uma nova lente na investigação biomédica. A comunicação de ciência é uma ferramenta essencial para um diálogo bidirecional entre sociedade e informação científica. No entanto, existem algum tipo de obstáculos para este diálogo, nomeadamente o acesso a toda a informação. Deste modo, o online tenta procurar ultrapassar estas barreiras recorrendo a estratégias como redes sociais, plataformas científicas ou vídeo, que nos últimos anos tem sido descrita como uma excelente ferramenta educacional para a ciência. Deste modo, com este estudo mais preliminar, queríamos explorar o vídeo como uma ferramenta de comunicação de ciência e ao mesmo tempo entender o conhecimento público acerca da investigação biomédica, permitir aos nossos investigadores explicarem sua investigação de forma mais inovadora e ao mesmo tempo promover uma interação online mais direta entre sociedade e investigadores. Para alcançar estes objetivos, colocámos uma nova lente na investigação biomédica ao criar duas rubricas de vídeo. A primeira, o Selfie Science, procurou desafiar os nossos investigadores a explicarem a sua investigação entre 3 a 3 minutos e meio, recorrendo a esquemas ou demonstrações laboratoriais cruciais para o seu projeto. A segunda, o Ask Researchers, procurou criar uma interação online mais direta entre sociedade e investigadores, ao colocar mensalmente um tema, um investigador, permitindo a que todos pudessem colocar as suas questões, que depois foram respondidas em formato de entrevista gravada. Ao nível metodológico, tivemos todo o conhecimento explorado no nosso centro, dentro das áreas das neurociências, metabolismo e biotecnologia, assim como processos biológicos e doenças aqui estudados. Os guiões foram elaborados em conjunto com os nossos investigadores e os vídeos sofreram fases de pré-produção e prós-produção, até serem finalmente disseminados nas nossas redes sociais como Facebook, Instagram TV, Twitter e Youtube. No fim, recolhemos as métricas associadas a cada uma das redes sociais e realizámos sessões de avaliação de impacto com alunos do Ensino Secundário e Ensino Superior. Ao nível dos resultados, observámos que cada vídeo tinha uma média de 3.000 minutos vistos com uma audiência média de 4.000 pessoas. Realizámos uma avaliação de pesquisa de palavra-chave associada a cada um dos vídeos e observámos um aumento de médio de 32% de pesquisa de uma palavra-chave, correspondendo a cada um dos vídeos após este ter sido publicado. E relativamente às sessões de avaliação de impacto, observámos um aumento significativo médio de 30% de média de respostas corretas em questionários pós e pré-exibição do vídeo. Ao nível de conclusão, este assunto preliminar demonstrou que o vídeo, de facto, é uma boa ferramenta de comunicação de ciência e é um formato inovador para os investigadores plicarem o seu trabalho e interagirem com a sociedade. Em perspectiva futura, também gostaríamos de explorar o vídeo como um promotor de literacia e cultura científica. E também gostaríamos de aumentar a nossa amostra, diversificar os nossos testes estatísticos e explorar outros temas de investigação biomédica, o que foi um dos principais impactantes negativos da pandemia da covid-19, uma vez que cancelou inúmeras sessões de avaliação de impacto, assim como a produção de novos episódios. Obrigado.